Bom dia, sim. Como se chama? Eu sou o Elixicapa. Qual é a função que vai ocupar aqui hoje? A função que vou ocupar aqui neste jogo é arbitragem. Serei arbitragem. O que você espera da arbitragem deste jogo? Eu espero uma boa arbitragem e gostaria que todo mundo entenda o meu trabalho. Esse árbitro só quer aparecer, só quer aparecer. Tá a ver ele? Só quer aparecer, só quer aparecer. Me chupa, me chupa, me chupa, assim. E como disse antes, como tinha dito, que gostaria que todo mundo gostasse da minha arbitragem. E que todos venham a entender que sou um dos melhores árbitros no Guianguara. O que é Jesus do adepto? Eu só quero aparecer, só quero aparecer ele. Dizendo a verdade, ele é um adepto que não sabe jogar bola. E sobretudo ele é alguém que... Só quero aparecer, só quero aparecer. Ali, ali, nesse caso, ali, qual são as equipas que vão jogar aqui hoje? Temos aqui a equipa 16 de junho, pertence a este bairro. E também temos a equipa da Damba Maria, exato. A tua cara é feia, sai só dali, a tua cara é feia. Só quer aparecer. O jogo começa a que horas mesmo? Ele nem sabe, nem sabe a hora que vai começar o jogo. Não sabe mesmo, não está a ver. Senhor, me desculpa, Senhor, me desculpa. Não sabes nada. Exato, esse jogo vai começar daqui a 30 minutos. Nem consegue se expressar, nem consegue, não está a ver. Exato, exato, exato é que? O que é que é o exato? Já são 10 horas, daqui a 30 minutos o jogo começa. Já são 11 horas, o senhor está maluco, está maluco. E aposto que todo mundo vai curtir o jogo. Sabes que o jogo enquadra-se no primeiro encontro internacional de artes e culturas urbanas? Sim. Como que chama esse evento? Não sabe, ele nem sabe, nem sabe mesmo, não sabe. Exato, esse evento chama-se o Cupapala. Obrigado, senhor. Sim, obrigado. Bom dia. Então, senhor Norinho, vamos ter aqui uma grande parada de futebol. Ah, é isso aí, vamos pegar a equipa da Dama Maria para frequentar com a equipa do 116 de junho. Então, qual será a tua função nesse jogo? Ele não tem função, só quer aparecer. Não tem função nenhuma, só quer aparecer. Olha a cabeça dele. A minha função é de... Você só quer desaparecer? Diz mesmo que não tem função. Você só quer desaparecer? Estou na área de organização do torneio. Como vem aqui, fui pegar a equipa e estamos à espera da organização da equipa... Você está a aproveitar para aparecer? Olha lá, na organização. O que é que temos aqui de organização? Como é que estão as questões da organização aqui? Está vendo? Nem sabe, nem sabe. Temos aqui água para os jogadores. Está onde a água? Eu não vi nenhuma água. Nem sabe nada. Se o jornalista só quer aparecer, não sabe nada dele. Não comente. Não sabe. Nem consegue falar. Ele tem que ter no Facebook, eu não vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui água, equipamento e um árbitro de quinta categoria que o meu árbitro tem. E aí, senorinho, então o campo está preparado, as bandeirinhas, está tudo... Aqui não tem nenhuma bandeirinha, nem nada. Ele só quer aparecer, esse senhor aqui. Não sabe nada. Eu acho que sou do Bandeirinha, os árbitros aqui, como bem, o campo está preparado. Está onde? A monstra. Só quero aparecer, só quero aparecer. Comece o jogo. Nem sabe nada, só quero aparecer. Você que só quer aparecer. Não. As equipas estão todas preparadas, estão todas organizadas. Sim, neste momento estamos à espera... Todos estão de civil, ninguém meteu o equipamento, está onde? Todos estão civil. Sanderinho, esse jogo... Vou falar assim, a senhora... Justiça do Sanderinho, esse jogo enquadra-se no primeiro encontro internacional de artes e culturas urbanas. Como é que se chama esse encontro? Se chama-se Ocupapala, que significa brincadeira em português. Nem sabes falar umbundo, como é que sabe o que é cupapala? Bom dia. Bom dia, sim. Como se chama? Eu sou o Tobias Chimbapu. E o Tobias é membro da... Esse é mesmo o nome do bilhete, mas entre em parentes, sou Jesus. Jesus. Jesus é membro da coordenação aqui da Comissão de Moradores. Muito bem, muito bem. Do centro... 16 de junho. 16 de junho. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer aqui hoje? É, graças a Deus, vamos trocar experiência junto dos rapazes de Benguela, que vêm para nós, mostrarmos como é que as nossas atividades são postas dias a dias. Mas hoje vamos ter aqui uma linda atividade que é o futebol. E isso vai ser uma boa experiência para nós, para eles. Não só para hoje, né? Não só para hoje, né? E também, pelas outras vezes também, que isso torna-se mais, realizar-se, não aqui, como também em Benguela. Sabe que esse jogo está enquadrado no primeiro encontro internacional de artes e culturas urbanas, é, 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 eu aceito muito bem porque já estou ouvindo essa publicidade na rádio, nas televisões e faz muito bem essas atividades cá na nossa província de Benguela porque incentiva os jovens que estão mais no mundo da droga, no mundo da bebideira. E isso nos deixa normalmente muito bom porque os moços, para não estar no mundo da droga, no mundo da bebideira, está desesperado com essas atividades, dê uma boa importância, um bom prazer porque esses jovens vão pensando que os mais velhos afinal não se esqueceram dessa juventude. Então é muito importante termos feito essa toda a realização de futebol, outro tipo de atividade, então graças a Deus é muito importante. A equipa do Sítio Juniors está preparada para o ganho de jogo de hoje? É, graças a Deus não estamos preparados, vamos trocar essa experiência e vamos ver até o final aonde vai chegar a nossa realidade, mas não vou dizer que eu vou ganhar, mas vou jogar, vou jogar, só vou sentir no final, no final. Treinaram bastante? É, graças a Deus nós não treinamos bastante, mas temos o pequeno domínio que o futebol é mesmo nosso dia a dia e sendo nosso dia a dia e é por isso que nós vamos mostrar o que nós soubemos para esses jovens e eles também vão nos mostrar e ali o futebol vai estar muito bem. Para esse jogo aqui do Sítio Juniors, o jogo que poderia acontecer também aqui, o grafite, já pode assistir outras atividades do Ocupa Pará? Olha, eu, para mim é pela primeira vez, o grafite seria para ontem, mas infelizmente as coisas não aconteceram, mas tenho esperança que brevemente, hoje ou amanhã ou depois da manhã, isso vai acontecer. Seria também a brincadeira das meninas sobre a garrafinha, foi suspendida sobre a chuva, com chuva então a nossa terra está úmida e assim não podemos brincar garrafinha, só vamos ter o futebol. Então esperamos um grande jogo, muito, 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 grande jogo mesmo. Obrigado, senhor. Bom dia, como se chama? Bruce. Bruce, tem quantos anos o Bruce? 16 anos. 16 anos, sim. É da equipa da Daba Maria? É. E estão preparados hoje para o jogo? Sim. Para perder? Não, para ganhar. Para ganhar quanto? Para ganhar 3-1. 3-1? Sim. Sabes que esse jogo está enquadrado no primeiro encontro internacional de artes e culturas urbanas, a Ocupapala? Sim. Já tomou a oportunidade de atirem em outras atividades da Ocupapala? Não. Já tomou a maioria até na exposição de fotografias, não chegou a ver? Sim. Ok. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Como se chama? Adriano. Adriano? Sim. Qual é a posição que ocupa na sua equipa? Lateral. Lateral? Na desligação, aí na outra não dá uma chamada. Não dá uma chamada, né? Sim. É da equipa da Daba Maria? Sim. Alô? Então, treinaram para ganhar esse jogo? Sim. E a 2-1? Vamos ganhar quanto? 2-1. 2-1? Uh-huh. Quem vai marcar o primeiro rolo? É o capitão. Capitão? Quem é o capitão? Pajerson. Ok. Obrigado. E aí? E aí? E aí? Obrigado.